É, legal isso, né, de a gente entender. Mas, Adema, bom, você está com um time jovem hoje, e aí já vamos abrir um pouco mais, um pouquinho mais amplo aqui no nosso debate, como você vê as categorias de base hoje do basquete brasileiro? Você acha que está indo para um bom caminho? Você acha que está fazendo um trabalho legal? Ou tem muita coisa que dá para a gente ajustar, visto a nossa realidade? Porque não adianta a gente chegar, não, pô, seria ideal se a gente tivesse basquete nas escolas. Sabe que, tipo, num futuro próximo não vai acontecer, né? Então a gente tem que trabalhar também com aquilo que a gente tem. Você acha que tem alguma coisa que é possível a gente fazer para gerar mais talento? Eu acho que melhorou bastante, assim, lógico, né? Não quero ser de uma forma comparativa, mas o importante, eu acho que hoje a qualidade dos técnicos mais da base estarem numa evolução de de entendimento, de estudo, de saber o que tem que ser repassado para os jogadores. Não é fácil porque, infelizmente, hoje o técnico da categoria de base não é tão valorizado. Então, às vezes, ele tem que ter dois empregos. Então, isso dificulta também o conhecimento dele, né? A preparação para um treino, o que você vai, o conteúdo que você vai dar, sabe? Hoje a gente, no Paulistano, a gente está traçando uma linha que é desde o adulto até o sub-14, a mesma linguagem, os mesmos conceitos, né? Se eu, hoje, no adulto, faço A, B, C, D, E, o sub-20, ele faz A, B, C, D. Ah, o sub-18, A, B, C. O sub-14, A, B. Então, assim... O Paulistano sempre teve base, né? É uma linha importante para quê? Para os meninos que estão chegando da categoria de base e vão treinar no adulto, eles já sabem a linguagem, eles já sabem os conceitos. E eu não preciso parar o treino para ter que ensinar ele a fazer isso, aquilo. Lógico, a gente sabe que todos os times não têm o... Mas eu acho que é um caminho para poder desenvolver o jogador, desenvolver o talento, sabe? Então, acho que tem muita coisa que está sendo bem feita, está sendo trabalhada, mas muito em função dos técnicos terem esse conhecimento e conseguir repassar isso para o jogador. Porque é exigência, né? O técnico tem que exigir. E a competitividade que eu acho entre os jogadores, que eu acho que é o maior desafio aqui no Brasil. Porque, normalmente, dentro da categoria, você tem três jogadores que se destacam mais. E é pouco. Porque durante o treino, a exigência e a competitividade entre eles fica muito baixa. Se você tem dez jogadores de grande nível, você fala, eu não vou perder para esse cara, esse cara não vai pegar o rebote. Então, eu trabalho o rebote defensivo. Se tem um cara que não tem uma qualidade muito boa para o treino, você nem precisa bloquear o rebote, porque o outro não exige que você bloqueia. Ele não está indo no rebote. Aí, o que acontece? Você tem padrões e treinamentos sem a qualidade necessária que vai para o jogo. Isso, aqui no Brasil, às vezes, talvez não passa tão despercebido, porque no jogo não acontece. Mas quando você vai jogar internacionalmente, você perde um rebote. Por quê? Porque o outro time vai o tempo inteiro um rebote de ataque, porque a qualidade do outro é melhor. Mas, Dema, isso eu acho até um pouco uma falha dos nossos dirigentes em geral, não é questão de citar nome aqui, não. Mas o que eu vejo, por exemplo, categoria de base, tem lá dois, três meninos que se destacam no 16, e você tem um time de 17. Então, eles ficam insistindo com o menino de 16, porque sabem que esses três meninos podem dar o título da categoria de 16 para eles. em vez de já, não. Subir com eles. É. Já colocam no 17, já colocam no 18. Eu vejo isso muitas vezes na própria LDB. Você vê garotos que já estão com espaço no adulto e eles jogando ainda LDB, sendo que poderia ter dado espaço para outros. É um pouco da nossa cultura isso também, infelizmente. Seria o ideal, talvez, tentar mudar um pouco. A gente, no Paulistano, quando a gente faz essa transferência do menino que joga o sub-16, ele está jogando o sub-18 também. Sim. Porque no sub-18 ele vai encontrar dificuldades diferentes que ele encontra no sub-16, né? Isso é natural. E o importante é ele passar essa dificuldade e voltar para a categoria dele e mostrar o que ele está aprendendo lá em cima. É igual eu falo para os meninos quando vão para a seleção brasileira. Pô, você está indo para uma seleção brasileira, quando você voltar, os que não foram para a seleção, você tem que mostrar para eles o que você está fazendo, o que você encontrou na seleção para eles olharem e falarem assim, nossa, o nível é outro, a exigência é outra, sabe? E eles treinarem mais para poderem chegar na seleção igual você está chegando. Diferente do que você chegar lá, você vai para a seleção, volta para o clube e aí você já, tipo, sabe? Cheguei. É, é ótimo. É, cheguei. que a gente fala com o salto desse tamanho, você não vai estar ensinando nada, você não vai estar evoluindo em nada, você vai estar com aquela máscara, mascarado, que a gente fala, e os outros vão estar ali, tipo, pô, cara, olha a máscara do cara, o cara volta aqui desse jeito. Então, é importante essa humildade do menino voltar e... E quando isso acontece? É o papel do técnico? É, é o técnico, ele tem que ter essa percepção e aí aquela coisa, chamar de lado e mostrar isso. Ó, hoje você é referência aqui, você tem que mostrar a sua liderança como exemplo, né? Usar o que você... O porquê de você estar indo para a seleção... E será que não é esse o caso específico de que a sua experiência, você pode chegar e falar, então, eu também fui para a seleção, eu sei como é que é e eu te digo, será que aí é o único... É, pode, já é um outro lugar. Já é um outro lugar. Vivenciei isso. E quando a gente faz... Pô, dava um resultado, imagina o cara olhar para você e falar assim, pô, que legal o fulano está vindo aqui e tendo esse exemplo, pô, ele está me ensinando. Diferente do que você está menosprezando, de você estar numa soberba, sabe? Então, isso é importante, essa repassagem, né? Do exemplo para os meninos mais novos. Sim.